Estamos de volta com o Atletas no Ar e você pode e deve participar conosco do nosso programa pela internet, através do Facebook, Twitter e também pelo nosso e-mail. Entra lá no seu e-mail e escreve pra gente atletasnoar.tv, fala do seu esporte preferido. Entra também no site dos atletas, atletasdecristo.org, lá você tem mais informações sobre a missão dos Atletas de Cristo. Tem também a loja virtual, onde tem todos esses produtos que você sempre acompanha conosco aqui. A garrafinha, a boné, a bíblia, a camisa e a bolsa pra você botar seu material esportivo. Tem tudo lá pra chegar diretamente na sua casa. E também tem mais informações sobre a viagem do Pan-Americano de Toronto deste ano, não é não Miriam? Isso aí, você que não teve oportunidade de ir com a gente, mas vai acompanhar lá no site, que a gente vai estar atualizando, o que a gente vai estar fazendo. Você vai poder acompanhar um pouquinho do que a gente vai estar fazendo lá. É isso aí, fica ligado. Bom, hoje no quadro do Atletas em Campo, o projeto Bola Running da Igreja Bolas Neve. Vamos conferir. Bom, meu nome é Marcelo, sou líder do Bola Running junto com a minha esposa, Tatiana, do Bola Running Rio de Janeiro, Barra da Tijuca. Minha história do esporte começou quando eu ainda era pequenininha, com uns 3 anos de idade. Meus pais me colocaram já pra fazer natação. Depois eu fui pra ginástica olímpica, fiz durante muitos anos ginástica olímpica. Fiz também ginástica acrobática, fiz saltos ornamentais e dali que eu entrei pra parte da corrida. Fiz corrida de rua, corrida em pista e agora eu tenho feito triatlon. Fiz também faculdade de educação física. O esporte tá na minha vida desde cedo. Alguns anos atrás, né, começou, teve uma tentativa de bola running aqui que acabou não indo muito à frente, né, em 2009, 2010, né. Mas esse ministério já acontece lá em Florianópolis, né, já acontecia naquela época, né, e ficou adormecido aqui por algum tempo, né. Ano passado, mais ou menos em junho, julho, a gente começou a montar novamente esse ministério aqui, né. Agora ele já acontece em outros estados também, em São Paulo, em outros estados do Brasil, né. E a gente começou, assim, teve um crescimento muito rápido, né, então, é, a gente ano passado já participou de algumas provinhas e esse ano vai ser um ano, assim, a gente vai criar uma estrutura, assim, pra realmente alargar as estacas, né, levar Jesus através da corrida, né, em corrida, as competições, né. Nós somos o templo do Espírito Santo, né, então a gente tem que cuidar do templo, né, que muitas vezes a gente acaba esquecendo, né, cuida muito do espiritual, né, e acaba deixando, né, o nosso corpo físico um pouco de lado, né. Esse é um ponto. O segundo que, é, esse ministério Bola Honey, né, tem se mostrado não só aqui, mas em todo o Brasil como uma ferramenta, assim, poderosa, né, pra alcançar muitas vidas, né. Bom, a primeira coisa que eu faço, independente do que eu aprendi no meu dia a dia como atleta, independente daquilo que eu aprendi na minha faculdade, a primeira coisa que eu faço é orar, eu peço pra Deus pra que Ele me dê o discernimento, porque a gente sabe que Deus, a sabedoria vem dEle, né, o conhecimento vem dEle. Então é a primeira coisa que eu faço, eu oro, falo, Senhor, me capacita. Como que o Senhor deseja que seja esse treino? Sim, esse é exatamente, né, um paradigma que a gente tá tentando quebrar, né, que às vezes é uma barreira muito grande, quase intransponível na cabeça de muitas pessoas, né, que acham que isso aí é só pra quem já é atleta, né, que já corre há muitos anos, que tem uma formação, né, dentro do esporte. E justamente a gente quer mostrar o contrário, né, que esse movimento, né, que a gente tá criando aqui dentro da igreja, né, é pra todos, né, pra todas as idades, pra todos os condicionamentos físicos, né. Muitas pessoas têm se chegado, têm vindo à igreja, mas têm dificuldade de relacionamento, de conhecer pessoas. Muitas pessoas chegam, querem seguir, sim, a palavra de Deus, seguir como diz a palavra, mas às vezes por o fato de não conhecerem pessoas que estão com o mesmo foco que ela, que estão na mesma vibe que ela, acabam se distanciando. Então aqui é uma forma da gente tá unindo a galera, sabe, tipo assim, olha, tem uma galera aqui que gosta de correr, vem tá junto com a gente, ao invés de, de repente, você ir dormir tarde, bebendo e tal, não sei o que, pô, vamos dormir cedo e a gente vai tá lá amanhã treinando junto. Então a gente junta as pessoas que estão chegando na igreja, juntamos também aquelas que já estão há mais tempo, e trazemos aquelas também que não são da igreja, porque esse ministério é pra todo mundo. A gente divide aqui em grupos, em diferentes níveis de condicionamento, né, desde aquela pessoa que vem do total sedentarismo, né, pessoas que já caminham com alguma regularidade, outras que já caminham e correm, algumas pessoas que correm. O importante é a gente fazer com que essas pessoas venham, né, conheçam esse nosso ministério, né, ministério que não é nosso, né, de Jesus, né, e que possam tá começando a se preocupar, né, com a sua parte física também, né, que a gente sabe que quando a pessoa não cuida da parte física, nem o espiritual acaba ficando bem no final, né, que acaba, a gente se sente cansado, se sente fatigado e atrapalha até no lado espiritual, né. Então, cada prova é um tipo de estratégia, né, como eu falei, tudo aqui a gente faz baseado naquilo que Deus quer que seja feito, né. Então, a gente ora, pede ao Senhor a estratégia pra aquele lugar, pra aquele tipo de pessoas que vão estar lá. Então, já aconteceu da gente levar folheto, já aconteceu da gente levar bíblia, a própria blusa do ministério é uma forma de evangelismo, que as pessoas vêm e chegam pra perguntar, ah, o que que é? E a gente chama as pessoas, a gente leva violão, a gente faz louvores. Aqui a gente procura também, né, a parte espiritual, né, então, antes de começar as atividades propriamente ditas, né, a gente tem um momento de louvor, de adoração, né, uma palavra, né, algo não muito extenso, né, em uma meia hora, quarenta minutos, onde a gente tá ali adorando ao Senhor, buscando a presença do Espírito Santo, né, e depois a gente, né, com o nosso espírito renovado por Jesus, a gente, então, vai pra atividade física, né, respeitando os limites de cada um e dentro daquilo que cada um tem condição de fazer. Quero convidar você que tá me assistindo agora a fazer parte desse ministério junto com a gente. Esse ministério não é nosso, esse ministério Deus não fez pra mim, Ele fez pra todos nós, porque quando Ele entregou o Filho dEle na cruz, não foi só por mim, foi por você também. Então, eu creio que Deus também quer você nesse ministério, quer que você esteja cuidando do seu corpo, o templo do Espírito Santo, que você tenha uma galera legal pra estar andando junto com você, uma galera que gosta de fazer exercício, um pessoal que cuida do corpo e cuida do Espírito também, tá? Tá convidado todo sábado, oito horas da manhã, em frente à Igreja Bola de Neve, na Barra da Tijuca, próximo ao Posto 2. Aí, um projeto bem bacana, mais um projeto que a gente mostra aqui de evangelização através do esporte, dessa vez a corrida, sempre que a gente tem essas matérias aqui, eu sempre recebo um incentivo impressionante a parte das pessoas aqui da equipe, tá vendo, Jorge? Olha só, dá pra você ir lá também, tá? Não sei por que as pessoas estão me incentivando, tá? Então, enfim, Miriam, uma iniciativa bem legal, né? De corrida ali, de praia, naquele ambiente, naquele visual e de também poder levar a palavra de Deus. Eu sou mega suspeita pra falar sobre esse assunto, porque é o que eu faço, o Ministério Esportivo. E, nossa, maravilhoso, aquele ambiente de praia ali, tem tudo a ver com o Rio de Janeiro, as funções vêm pra correr. E aí, proporciona aquele ambiente maravilhoso de criar relacionamento e, através do relacionamento, você vai apresentar Jesus pras pessoas. É isso, é o que a gente sempre fala, né, Natan? De evangelizar através do esporte e, às vezes, é um ambiente que a pessoa não tá esperando. E eu acho que é nessa coisa nova, né, do ambiente de praia que você vê uma camisa, vê a palavra Jesus, a pessoa chega e tem a oportunidade de ser evangelizada. O esporte é comunhão, é felicidade, então é sempre legal, né? Você tá praticando um exercício com o pessoal que você prega a sua fé, que você leva a sua fé pra ela. É bem legal mesmo, é uma atitude muito legal da Igreja Bola de Neve, eu acho que vai pra frente. E se o pessoal das outras igrejas verem, eu acho que vale a pena copiar até esse método aí, que é muito interessante. Ou se juntar com eles também, né? Ou se juntar. Além da comunhão com os irmãos em Cristo, você também tem a oportunidade de falar de Cristo pras outras pessoas. Bom, vamos falar agora da Seleção Brasileira Sub-20, que venceu a Seleção de Portugal nos pênaltis e garantiu a vaga para as semifinais no Mundial da Categoria. Na próxima fase agora, a equipe do técnico Rogério Micali enfrenta o Senegal. Vamos ver alguns lances da vitória brasileira. Tá aí na sua tela, Brasil e Portugal pelas quartas de final do Mundial Sub-20. A equipe de Portugal, principalmente no primeiro tempo, teve boas chances. Tá aí, você tá vendo um gol do Brasil que, na verdade, foi anulado. O jogo foi para os pênaltis. O juiz marcou falta do atacante, do jogador da Seleção Brasileira em cima do jogador de Portugal. Até a Seleção de Portugal deu um sufoquinho em alguns momentos ali no Brasileiro. Rapaz, se não fosse a trave, o Brasil teria com resultado adverso. E esse lance também, dois lances na prorrogação. E aí nos pênaltis, você vê as últimas cobranças. O Gabriel acertando e o jogador de Portugal isolando a lá, Roberto Baggio. Na Copa de 94. O Brasil estava bem preparado para cobrar o pênalti, né? Porque, às vezes, as equipes são surpreendidas quando vão para o pênalti. Equipes que passariam para a próxima fase, às vezes, elas ficam porque deixaram de treinar. Ainda bem que a galera estava bem preparada para cobrar o pênalti. O aproveitamento da Seleção Brasileira tem sido muito bom nas cobranças de pênalti. No jogo anterior, o Brasil já avançou nas cobranças de pênalti. Nessa, avançou de novo. E vale ressaltar que essa seleção teve uma mudança já. A Seleção Brasileira agora começou a convocar os jogadores que atuam na Europa. Até para evitar deles irem para as outras seleções. Mas, mesmo assim, já tiveram dois jogadores que escolheram Portugal. E sofrem bastante assédio, né? Sofrem bastante assédio. Diversos jogadores habilidosos do Brasil sofrem assédio já na categoria de base para poder atuar por outras seleções. Muitos olheiros de fora vêm para cá, para o Brasil, para essas categorias de base, para levar o jogador. Porque ele está mais barato, né? E nesse momento decisivo, mais uma vez, a seleção passou. O Brasil passou de Portugal nos pênaltis, vencendo por 3 a 1 na disputa de pênaltis. O Uzbequistão, também nas quartas de final, perdeu para o Senegal. O Senegal que vai enfrentar a seleção brasileira. Os Estados Unidos, nos pênaltis, perdeu para a Sérvia por 6 a 5. A Sérvia passou dos Estados Unidos. E a seleção de Mali, rapaz, ganhou. Empatou em 1 a 1 no tempo normal. E também nos pênaltis, ganhou por 4 a 3 da Alemanha. Mali derrubou a Alemanha nas quartas de final. E agora nas semifinais, nós temos Brasil e Senegal, jogando na quarta-feira. E também na quarta-feira, amanhã, Sérvia e Mali disputando aí para ver quem é que vai chegar na semifinal do Sub-20. Nenhuma seleção que passou além do Brasil já foi campeã mundial. E o Brasil buscou o Exa. Interessante. Se pegar Senegal, que não tem história nenhuma, vamos torcer. Não pode entrar de salto alto, até porque o jogo é difícil. O jogo é difícil, é aguerrido. Os jogadores de Senegal são bem fortes fisicamente. Sempre correm muito. E um detalhe, um último dado importante dessa nossa seleção brasileira Sub-20, é que o Brasil é o time que mais chuta, tem mais chutes a gol. E que tem mais posse de bola entre esses times da semifinal. Senegal, Sérvia e Mali. O Brasil é quem mais tem posse de bola nos seus jogos e tem mais chutes a gol. Então isso, de repente, já é alguma coisa boa para que o Brasil saia na frente aí, na busca do Exa da Copa Mundial Sub-20. Agora, vamos trocar de Copa do Mundo. A Copa do Mundo feminina agora. O Brasil vai muito bem e venceu a Espanha na segunda rodada e já garantiu a sua classificação para a próxima fase. Amanhã, o time comandado pelo técnico Vadão compre tabela contra a Costa Rica. Vamos ver o gol contra a Espanha no jogo. Está aí o gol da seleção brasileira feminina. O gol da Andressa Alves, que precisou de duas oportunidades ali. É um lançamento belíssimo da zagueira brasileira. A zagueira espanhola ainda conseguiu tirar, mas a Andressa Alves estava ali para garantir, para confirmar a vitória brasileira. E agora, com duas vitórias em dois jogos, a seleção brasileira já tem sua classificação garantida porque tem seis pontos no Grupo E da Copa do Mundo. E aí vai jogar contra a Costa Rica, que é o segundo colocado e só tem dois pontos. Então, o Brasil empatando, sim, sempre óbvio, sempre bom a vitória para chegar nas oitavas de final com mais moral, mas é legal que a seleção brasileira feminina sempre se superando, né Miriam? A seleção brasileira, inclusive a Formiga, uma das mais antigas, experientes dessa seleção, estava falando, poxa, quem sabe esse título traga mais investimento, traga mais olhares do Brasil para o futebol feminino. Isso, ao mesmo tempo, é bom, de repente, para elas de incentivo, ao mesmo tempo, é um pouco triste a gente ter que esperar um título depois de tudo que elas já fizeram, né? É. Outro dia, a Marta, a própria Marta, ela fez uma declaração dizendo que ela esperava que algum título trouxesse mais investimento, mas que, infelizmente, ela achava que isso não aconteceria, né? Eu, particularmente, acho, além de ser brasileira, claro, é sempre bom a gente ver o Brasil sendo campeão, mas que talvez esse título possa proporcionar a essas jogadoras uma oportunidade de ir para fora, jogar fora, e aí elas vão ter uma estrutura melhor, vão poder se preparar melhor para as competições que a gente quer jogar internacionalmente. É isso, e assim, a gente fala sempre muito, tenta incentivar para que as pessoas possam assistir e tal, e a própria CBF, a Confederação Brasileira, dê mais incentivo, que é pifo o incentivo que a CBF dá para a seleção feminina, e a gente tem, Natan, a Marta, que é uma jogadora excepcional, melhor jogadora de futebol feminino de todos os tempos, até o momento, talvez se não fosse ela, a seleção brasileira, com um investimento que tem, que é quase nada, não tivesse onde estar. Ah, exatamente isso que eu ia frisar, porque a Marta ganhou, se não me engano, seis bolas de ouro, cinco seguidas, cinco bolas de ouro, e chegou em terceiro, segundo, isso. Ela está sempre em frente. E olha só, e não melhorou a estrutura do futebol brasileiro, não melhorou o incentivo, realmente é assim, a gente tem que pensar, será que vai? Mesmo se a seleção brasileira for campeã, o governo tinha que dar um incentivozinho para elas, porque elas são medalhistas olímpicas, elas já ganharam uma medalha, elas já foram vice-campeães, vice-campeães mundiais, então merecem um incentivo. As meninas têm talento, elas são boas de bola, eu creio que se tivesse um incentivo, a seleção brasileira seria quase que imbatível, assim como é no futebol masculino, nas categorias de base, a gente já vê bem isso, que o Brasil sempre chega para conquistar alguma coisa. Até em Copa do Mundo, a gente esquecer no 7-1, o Brasil sempre é favorito. Exatamente. Então, se tivesse um incentivo, provavelmente o futebol feminino já estaria em outro patamar. Certamente. E a expectativa que a gente tem é que, de repente, surjam outras jogadoras talentosas que se mantenham firmes até o profissional, como a Marta fez, porque depois que a Marta parar, a gente fica nessa dúvida, né? Será que a gente vai ter continuidade nesse bom desempenho, já que não tem tanto investimento? A gente fica nessa torcida. Bom, vamos fazer mais uma pausa e na volta tem Copa América e Campeonato Brasileiro com muitos gols para você. A gente volta já já. Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim Mais, mais, paz de Deus pra mim Mais, mais, paz de Deus pra mim